E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? Vamos tentar encontrar o emoji diferente? Serão três níveis, fácil, médio e difícil. E no final, você terá um jogo bônus para te desafiar ainda mais. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E se você quiser um salve no próximo vídeo, digite aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. E então, vamos começar? Nível 1. Fácil. 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 Se inscreva no canal Nível 2 Médio 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E agora, o desafio bônus. Encontre o emoji que não se repete. E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários quantos jogos você acertou. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos, 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 beijos e até o próximo vídeo.